O Leandro não fazia uma coisa solta assim, é do jeito que eu gosto, ele compõe solo, né? Certo. Então, é composto, não é uma coisa que muitas vezes é até perigoso, que muito guitarrista acaba preocupando mais com a parte virtuosa e vai uma coisa muito... Como é que fala? Muito solta, muito assim, não é definido, né? Aquela melodia. E ele tem as definições ali, por mais que eu coloquei uns Qs que os caras me deram liberdade de eu pôr um pouco assim de um Q meu, mas assim, é muito bem registrado, sabe? As melodias. E com o feeling, né? Porque eu acho que todo guitarrista deve... Não tem jeito, o cara pode tocar até death metal, mas ele tem que saber band, ele tem que saber feeling, sabe? Porque isso daí enriquece muito o vocabulário de um guitarrista. Tem alguma assim que tá dando mais trabalho? Tem alguma que tá te pegando mais assim? Se você não puder falar, lógico, né? Deixa eu ver. Não, é claro que eu posso falar. Não, olha, é... Eu acho assim... Eu tô tendo que prestar atenção em todas, eu tô achando que são todas, sabe? No mesmo nível, assim. Sim. Tanto é que tem alguma coisa assim que é normal, né? Que os caras já estão acostumados, aí o Paulinho tem me ajudado muito, sabe? É interessante. Outra coisa, o Kiko, você tá tendo... Quando você entra, você tem que ter muito cuidado, né? Sim. É porque você tem que ter muito cuidado, né? Porque, por mais que eu ache sensacional, os caras me deixaram super livre, sabe? Pra poder estar ali fazendo, só que eu acho assim, quando você tá chegando, você tem que ter a sandália da humildade, que você tá chegando num lugar onde que já foi criado ali, já tem toda a essência da banda, tem como que eles já pensam, entendeu? Por mais que te deem a liberdade, você deve, como é que fala? Respeitar, né? Sim. Esse terreno. E isso aconteceu na verdade aqui.